Minas, hoje vamos falar de moda, de uma peça que nós mulheres conhecemos bastante. Quem nunca roubou uma camisa do namorado ou do pai? Esse estilo de camisa oversize, confortável e versátil é muito mais do que um quebra-galho momentâneo e nós vamos te explicar o porquê. Vamos te mostrar ainda mais motivos para você roubar de vez essa peça do guarda-roupa deles e te ensinar a montar looks incríveis. Lisa ou estampada, as camisas ou camisetes têm se destacado entre as tendências de moda graças à sua versatilidade. Elas combinam com várias peças, por isso conquistaram seu espaço no vestuário feminino. As celebridades que o digam, a atriz Bruna Marquezine vira e mexe e usa essa peça, seja com calça jeans ou algo mais social. A atriz Marina Rui Barbosa também já apareceu várias vezes com composições com esse estilo de camisa, porém com uma pegada mais social e sofisticada. Sem falar da cantora e atriz Manu Gavassi, que também usa e abusa dessa peça. Isso só mostra que as camisas estão longe de sair de moda. Como são itens básicos do guarda-roupa, podem ser usadas em várias ocasiões, compondo os mais diversos looks, sem precisar investir na compra de outras peças, mudando apenas os acessórios e variando as peças de baixo, como saias, shorts e calças. Você monta looks completamente diferentes. Quem vai ensinar tudo pra gente é ela, a Rari enfeitosa e estilista, que vai mostrar pra gente como a gente pode compor no dia a dia, né Rari? Sim, Nádia. A camisa é uma peça coringa, que não pode faltar no seu guarda-roupa. É uma das peças mais antigas, né? E hoje a gente vai ver como a gente pode incluir essa peça no nosso guarda-roupa, enriquecer o nosso look. A primeira proposta que eu tenho pra vocês é uma camisa branca, tá? Essa camisa, ela é mais oversize, que ela tem esse tamanho maior. E aí, você pode fazer a composição com... Eu coloquei aqui com um look monopraumático, ela toda de branca, que fica super elegante. Pode deixar ela aberta, que fica super despojada também, pra um final de semana ou pra um happy hour, uma ocasião mais informal. Pode deixar ela amarradinha também, é outra opção. Ou, como eu estou usando aqui, de um lado, né? Usando, colocando só um lado pra dentro. Essa blusa, essa camisa realmente é super coringa e é necessária no guarda-roupa de todas as mulheres. O segundo look que eu vou trazer pra vocês é a mesma camisa, só que em outra cor, no rosa chiclete, compondo com um short laranja. Essa composição é bem formal pra usar no final de semana, despojada, você pode... Uma opção também é você prender, você passa uma informação de estilo aqui, prendendo apenas o botão da gola, que fica super estiloso também. E você pode reduzir aqui a manga, deixar ela 3, 4, né? Colocando o martingale, que é esse prendedorzinho aqui do lado, que deixa também super despojado o look. E a terceira proposta que eu trago pra vocês é um look de tom neutro, a camisa aqui neutra, na cor natural. Fica super elegante também você puxar a manga e com a composição de uma saia pareô. Essa peça aqui você pode trabalhar, resolver as coisas do dia a dia, ou pra um ambiente mais formal, ela também funciona. Uma outra opção é também usar essa camisa como vestido. De acordo com o tamanho dela, você pode fazer ela de vestido, pode deixar ela soltinha, pode puxar aqui o braço, e ainda pode colocar um cinto, uma faixa na cintura, pra marcar. Então você tem inúmeras possibilidades de usar essa peça e arrasar nos looks. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, porque eu vou levar essas dicas pra minha vida, viu, Rarinha? Agora a gente tem uma dica final, é isso? Sim. A última dica que eu tenho pra dar pra vocês é que vocês podem usar essa peça também, que é coringa, que a gente explorou aqui, como uma saída de praia. Você pode colocar por cima do biquíni, ou do maiô, foi na piscina, foi no rio, sai do rio, coloca a camisa, que fica super elegante. Vocês não vão errar em nenhuma composição de lourdes. E ainda economizar. Gostei disso, hein? Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos, então se inscreva no canal, ative as notificações e receba o melhor da TV Acrítica aí no seu celular.